Alô você! Que bom que vocês estão na nossa sexta aula de hoje. Galera, hoje a aula vai ser, vai ter um convidado especial. Esse camaradinha aqui, ó. Pense num cachorro raivoso. O nome dele é Thor, mas eu chamo ele de bazuzo, que ele é um capetinha. Olha só. Pode ir, Thor. Obrigado. Valeu. Valeu. Por que eu trouxe esse camarada hoje para a gente conversar? Vou explicar para vocês. Essa aula de hoje é sobre identificação de imagens. Nós vamos identificar vários bichos hoje. Quais são eles? Vamos lá. Primeiro, esse camarada aqui. Isso aí. É um gato ou é um cachorro? O que você acha? E esse outro? É um... é feio, né? Gato ou cachorro? E esse camarada aqui? É um gato ou um cachorro? A ideia de hoje é descobrir qual é o animal correto. Então, o nosso algoritmo vai montar, vou montar um algoritmo, um estudo, onde? Vamos identificar se é gato ou se é cachorro. Bacana demais a aula de hoje. Então, acompanha comigo, galera. Aê! Voltamos! Uhul! Então, vamos lá. A aula de hoje é sobre identificar imagens. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é vir nessas opções aqui e instalar novos... Não se preocupe com essas mensagens. Instalar outros tipos de versões. Então, no nosso caso, já instalei, já está instalado aqui. É esse caso aqui de imagens. Aqui está, ó. Imagens Analytics, tá? Com isso, nós vamos conseguir fazer análise de diversas coisas. Análise facial. Mas a aula de hoje é sobre... É gato ou é cachorro? Beleza? Então, vamos lá. Já está feito aqui. Então, quando você instalar, você vai encontrar esses widgets aqui. Estes. Esses aqui vão resolver tudo. Então, primeiramente, vou importar a imagem aqui. Olha aqui a imagem. O que vai acontecer? Você vai procurar seu banco de dados. Antes de iniciar essa aula, galera, o que eu fiz? Eu procurei... Diversas imagens. Vou selecionar a pasta. Aqui são duas. Vai demorar um pouquinho. Por quê? Tem 2.064 imagens em duas categorias. Quais são as categorias? Gato e cachorro. Ok? Então, para analisar essa imagem, vamos fazer o quê? Utilizar imagens view. Vamos ver todas essas imagens. Carregando. Vou mostrar para vocês. Aê! Carregou. E, ó. Coloquei gato desenhado com só o contorno. Uns desenhos estranhos. Gato real. Desenhado, como eu disse anteriormente. Ó, vou passando aqui, galera. Olha o tanto de imagem de gato que tem aqui. Tá vendo? Ó, tem até uma pessoa beijando gato. Todas essas imagens eu encontrei na internet. Fui. Fui. Catalogando. Copiando. Copiando de uma por uma. Para montar essa aula de vocês. Tá bom? Bom. Vamos mais para baixo que vocês verem os... Aqui. Cadê? 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 Opa. Tem muita imagem, né? Vamos lá para baixo. Que aí vocês vão enxergar. Aí. Ó os cachorrinhos aqui. Tem cachorrinho vestido, com chapéu, na neve. Então tem muito. Então o banco de dados hoje está bem recheado para fazer o melhor possível no algoritmo. Lembra que na aula passada eu disse para vocês que quanto maior o seu banco de dados, melhor o resultado do algoritmo. Então é o que vai acontecer hoje, pessoal. Então olha aqui. E também, ao finalzinho aqui, tem imagem de cachorro também em desenho. Tudo aqui peguei na internet mesmo, ok? Só tem esse cachorro que passou agora com vocês, que é o Thor. Vamos lá. Vistas as imagens. Agora, a máquina, o computador, ele tem que identificar a imagem. Como é que ele vai identificar? Por meio de bits. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse widget aqui e vou pegar todas as imagens e passar pelo widget. Isso vai demorar um pouquinho, mas eu vou acelerar o vídeo, tá? Beleza. Aí. 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 Yes! Conseguiu! Carregou tudo. Então vamos verificar como fica isso. Como é que a gente pode verificar? Pelo famoso, o nosso famoso data table. Olha aí, pessoal. Ele analisou a distância de cada um desses elementos por meio de bits. Então, o cachorro, o gato número 1, chamado de cat 0, é o nome da imagem, né? Aqui. O tamanho, a largura, comprimento e as distâncias de cada ponto da imagem. Olha o tanto de coisa que tem, ó. Ele pega e calcula a distância de todos os pontos. A distância de uma orelha a orelha, do rabo a cabeça. E aí vai, ó. Então ele pegou um total de 2047 distâncias para cada imagem desse banco de dados. Ok? Viu como é fácil? Como é rápido. É muito rápido isso. Então agora, o que eu vou fazer? Já que eu coloquei essas imagens, agora eu vou analisar a distância. Então, vamos lá. Distância está aqui em... Nos widgets não supervisionados. Vou pegar a distância aqui. Pronto. Ele vai calcular a distância. Isso foi rápido. E o importante é você colocar em linhas. A distância em linhas. Tá? Por quê? Porque nossas diferenças estavam em linhas. Tá? E eu vou colocar na distância de cosseno. Que eu já mostrei para vocês na aula anterior. Como é calculada as distâncias. Lembra dessas distâncias? Euclidiano, de Manhattan, cosseno. Então, feito isso, agora eu vou fazer o cluster hierárquico. Ele vai fazer em hierarquia de classe para cada uma dessas imagens. Observe o resultado. Aí, ó. Por que que eu fui colocado aqui em cima? Vou voltar aqui para mostrar o detalhe para vocês. Coloquei em linhas. Se eu tivesse colocado em coluna... Beleza? Observe. Vai aparecer aqui a numeração. Exatamente a numeração daquelas distâncias que ele calculou anteriormente. Então, não é o que eu quero. O que eu quero é com relação às linhas. Então, vamos calcular novamente. Beleza? E agora... Observe. Ele dividiu aqui em classes. A classe C1. Abaixa aqui, ó. C2. C3. Aí vai. Ele vai... Ele dividiu tudo aqui. Ok? E você pode observar aqui que tem gatos e cachorros. Gatos e cachorros juntos. Na mesma classe. Não nessa aqui. Mas aqui, ó. Tá vendo? Tem algumas classes que estão ainda misturadas. Porque a gente tem que passar por um algoritmo de predição. Ou seja, um algoritmo de machine learning para poder fazer uma distância mais organizada. Tá? Então, feito isso. Ok. Já fez distância. Vamos chamar um algoritmo. Na aula passada, eu utilizei o árvore. Classificação por árvore. E regressão logística. Hoje eu vou utilizar de rede neural. Então, puxa a rede neural aqui. Beleza? Bom, antes de ligar para poder fazer o treinamento da rede neural, dá dois cliques aqui que você vai encontrar. Isso aqui, pessoal, é o número de neurônios que vai vir no layer. Então, assim. 32 é um número suficiente. Tá? Suficiente. E ele vai ter aqui uma interação máxima de 100 vezes. Tá? É um número suficiente. Vai demorar um pouquinho, mas não vai demorar tanto quanto se eu colocasse mais neurônios ou mais interações. Tá bom? Então, vamos fazer isso aqui. Bom, ligando aqui. De novo. Vai demorar um pouquinho. Então, vamos acelerar o vídeo? Beleza. Ok. Feito. Agora, que já foi treinado a rede neural, está totalmente treinada aqui, eu vou fazer um teste para ver a capacidade deste algoritmo. Puxa o teste and score aqui. Puxou. Está aqui. Liga ele no banco de dados que já está em forma de bits, ok? Em números. As imagens já estão em forma de números. Traz para cá. Traz para cá. Vai demorar mais um pouquinho. Então, vou acelerar o vídeo mais uma vez, ok? Conseguimos! Yes! Feito o teste. Vamos ver como é que vai ficar. Olha, acurácia de 99,9%. Uma precisão de 98,1%. Perfeito. Perfeito. E foi feito em cross-validation com 10 folders. Lembra dos 10 folders? Vou tentar explicar novamente. Imagina 10 degraus. Você tem uma escada com 10 degraus. Beleza? O primeiro degrau serve para o teste. Os outros 9 para treinamento. Aí, quando faz o teste do primeiro e treina os outros 9, pula para o segundo. O segundo serve como teste. O primeiro vira treinamento. E o terceiro ao décimo, treinamento. Pula para o terceiro. O terceiro vira treinamento. Vira teste. Desculpa, teste. O 1 e o 2, treina. E o 4, 5, 6 até o 10, treina. Pula para o 4 e assim sucessivamente até chegar ao décimo. Ok? Mas muito, 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 muito bom. 99,9% de acurácia é muita coisa, pessoal. Vamos ver na matriz de confusão qual foi o resultado aqui. Matriz de confusão. Beleza? Carregou. Olha aí. Ele identificou os gatos como sendo gato, 98,2%. E os cachorros como sendo cachorro, 98,1%. Isso é muito bom. Perfeito. Show de bola. Show de bola mesmo. Olha aqui. Em número de instâncias. São 1.032 gatos. 1.012 ele encontrou como gato. E 1.013 cachorros considerou dos 1.032, 1.013. Muito bom. Muito bom mesmo. Então, vimos que está muito bom o nosso resultado. Vamos fazer agora o quê? Uma predição. Então, vou baixar aqui. Fecho esse widget aqui. Vou baixar esse. E vou importar outro banco. Esse outro banco, aqui, cat.test, ele tem 32 imagens. E eu vou pedir para esse algoritmo verificar o que ele é. Então, vou mostrar as imagens para vocês aqui. Aqui, nós temos as 32 imagens. Um cachorro, 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 figura. Aqui, misturada a toalha. Um cachorro sorrindo. Um desenho de cachorro, outro desenho. Só o contorno do cachorro. Desenho animado. Olha, desenho animado também. Isso aqui na tigela. Aqui, os gatos. Gato vestido. Gato só de preto e branco, só no contorno. Gato desenhado assim. Gato com boca aberta. Gato sem olho. Gato sem pelo. Então, tudo quanto é gato aqui diferente. Até o Félix está aqui. Beleza? E o Coragem, não podia esquecer do Coragem. Então, feito isso, eu tenho que transformar essas imagens em números. Passar pelo Embed. Foi rápido. Por que foi rápido? Porque tem poucas imagens. 32 imagens e poucas. E agora, vamos dar evolução e pega a predição. Ligou aqui. E essa predição não vai fazer nada. Por quê? Porque ela tem que avaliar, ser avaliada por meio de um algoritmo. Que foi quem? A rede neural. Então, puxa a rede neural até a predição. Beleza? Foi rapidinho. Carregou. Vamos ver o resultado? Olha aqui. Cachorro. Encontrou esse. Para os cachorros aqui. O C1, C2. Até o C18 é tudo cachorro. E olha só. A precisão da rede neural. Foi muito boa. A que ficou mais distante foi essa aqui de 51%. Que foi o C13. Tá? C13. E nos gatos. Olha os gatos. Os gatos. Foram todos muito bem. Então, vamos ver essa imagem. C13. Que teve. Que ele considerou como sendo cachorro com 51%. C13. Olha aí. É um desenho animado. Esse desenho, talvez, porque tem um pouco um desenho mais humanizado, vamos dizer. Ele tenha tido dificuldade. Tá? Bom. Vamos observar de uma forma mais organizada. Vamos pegar aqui as visualizações. Vamos ver a distribuição aqui. Distribuição. Carregou rapidinho. Então, eu quero analisar essa rede neural aqui. Vamos lá. Aqui. Gato. Cachorro. O que foi considerado como cachorro. Tá? Opa. Vamos colocar aqui. Neural Network. E as probabilidades. Esse aqui. Foi considerado cachorro. Tudo. Tá? Se eu colocar o gato aqui. Ele mostra que todos foram gatos. E aqui. Que todos foram cachorros. Tá bom? Muito simples. Muito rápido. E fácil de observar. Bom. Vamos fazer também uma... Um gráfico de dispersão. Ligou aqui. Gráfico de dispersão. Tá carregou. Então, o que a gente vai fazer? Vamos pensar aqui. Eu tenho aqui o eixo X. O eixo X. E o eixo Y. Então, o eixo... Vamos ver a melhor opção dele aqui. Vamos ver. Para identificar esses elementos. Opa. Ele não fez o ranking. Não se preocupe. Se não fez o ranking, o que a gente vai fazer? A gente vai pensar aqui em outra forma. Vamos colocar... Gatos. Cachorro. Ok? O C13 aqui. Olha o C13 aparecendo aqui. Vamos colocar aqui. Opa. Deu um erro, hein? Não, não quero conversar. Vou fechar aqui. Se der um erro, vou fechar, pessoal. E a gente pensa de outra forma aqui, então. Bom. Para mostrar mais outro detalhe. É... Imagem. View. Beleza? Olha aqui. Imagem. Lembrei do que... Qual o erro? Olha só. Eu coloquei aqui. Escrevi C13. Então, só vai aparecer ele? Então, eu tenho que fazer o quê? Tem que selecionar todos. E todos selecionados. Não seleciona ele. Só minimiza. E vê aqui. Olha aí. Bacana, hein? Muito legal. Vamos colocar... Imagem aqui. Eu vou colocar... Imagem name. E o valor... O que a rede neural trouxe. Então, olha aqui, ó. Carregou as imagens. Opa. Será que... Vamos lá. Vamos tentar de novo. Vou tentar mais uma vez. Eu quero que vocês enxerguem isso aqui. Tá bom? Imagem view. Beleza? Agora sim. Beleza. Obrigado. Olha aí, pessoal. Vamos colocar aqui o atributo que a rede neural deu. Olha aqui, ó. Cachorro, 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 cachorro. Cachorro, cachorro, cachorro. Olha, todos ele identificou como cachorro. Teve 100% de acerto aqui. Perfeito. E podemos também fazer um grid de imagens. Olha o grid de imagens, ó. Deixa carregar. Beleza? Carregou. Então, ele me dá... Eu vou dividir aqui, ó. Nesse caso, tá dividido em oito colunas e oito linhas. Então, ele dividiu... Imagine aí. Colocar o nome dos bichinhos aqui. E o label. Pera aí. Tá bem pesado, hein? Vamos começar de novo? Pera aí. Pronto. Vocês precisam ver o resultado, pessoal. Vai demorar um pouquinho. Não, não, não. Rápido. Carregando. Aê. Não. Imagem. Aê. Beleza. Tá aqui as imagens. E vamos colocar um rótulo aqui, ó. Um label. De rede neural. Olha aqui, ó. Identificou cachorro. Cachorro. Esse aqui é uma classe que ele dividiu. Outra classe de gatos aqui. Esse gato tá muito próximo desse cachorro. Por ser desenho. Aqui. Ele considerou gato e cachorro, mas tá bem próximo do resultado. Aqui a mesma situação. Então, observe que ele separou... Se a gente passar uma linha aqui, ó. Se passasse uma linha imaginária aqui. Você teria uma distância para os desenhos. E o que é real. De fato. Seria uma linha fazendo isso. Tudo bem? E aí? Estão gostando? Muito bacana, né, pessoal? Muito legal isso aqui. Não. Esse Orange, ele sabe fazer as coisas de maneira simples, objetiva e fácil de se entender. Bem... E aí? Gostaram da aula? Cachorro ou gato? É cachorro ou gato? Bom, quem tá acompanhando minha aula, sabe qual vai ser meu próximo assunto? Eu vou continuar ainda com essas imagens. Nós estamos num momento de Covid. Ainda na pandemia. Chegou a vacina aí. Mas não chegou no Brasil ainda. E aí? Uma das formas de fazer a avaliação é o teste do PCR e o teste rápido pelo sangue. Mas e se fizéssemos uma espécie de avaliação bem mais barata? Ou seja, vamos pegar a radiografia do pulmão da pessoa e verificar pela foto da radiografia se ele está com Covid ou se está com... Se está normal. Eu acredito que seja mais barato do que o PCR e um pouco mais rápido. E a nossa próxima aula é sobre este assunto, tá? Então, eu aguardo vocês. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se inscreva no canal, pessoal. Tá? Se inscreve. Aciona aquele sininhozinho aí para quando tiver uma aula nova, você rapidamente ficar sabendo da aula, tá? Obrigado. Tudo de bom. Tchau, galera. Obrigado. Tchau, galera. Tchau, tchau.